Já chegamos nessa aqui, essa aqui é a mais legal E estava demorando, ou não sei se a gente já não tinha anunciado, porque já deve ter um monte de uso de inteligência artificial Para cometer algum tipo de crime, então tecnologia sempre também pode ajudar Então aqui tem uma matéria do Fantástico, o Fantástico fez um alerta e uma matéria muito boa inclusive Contra uma farsa digital, então golpistas estão utilizando inteligência artificial para lucrar com anúncios falsos E que é uma armadilha para enganar pessoas nas redes sociais Os criminosos manipulam a imagem e a voz das pessoas anônimas e famosas Então aqui o Fantástico reuniu ali a cúpula da Globo, então está lá o Luciano Huck, o William Bonner Drauz Varela Siribeli Renata Siribeli Enfim O Pedro Bial Tony Ramos Ele estava também e não viu, só vi a versão da web e ele não viu o Tony Ramos Mas enfim Mas em resumo Todas essas tecnologias que normalmente a gente fala, a gente falou exaustivamente aqui em 2023 Estão sendo utilizadas também, obviamente, para cometer essas coisas E o Inga, a gente estava falando nos bastidores, né Felipe, a gente que O que o Fantástico mostra ali, a gente está em 2023, então a tecnologia ainda está evoluindo Mas esses golpes, ele tem um objetivo, se vocês forem olhar, esses golpes são muito toscos São porcos Então ele tem um também, já está meio que direcionado, assim, porque as pessoas que caem nesse tipo de golpe Elas caem praticamente em qualquer coisa, né Agora amplia um pouquinho mais, né, que então é uma coisa tosca, mas tem o Drauz Varela Um vídeo do Drauz Varela falando com a voz do Drauz Varela e recomendando as coisas mais absurdas possíveis Não que isso não acontecesse antes, porque isso já acontecia também com a imagem do Drauz Varela Com a imagem de alguém, ou com aquela famosa, né, segundo especialista tal, segundo ator tal, atriz tal Agora está ampliando um pouco e com a tecnologia ainda avançando Sim, é, e eu acho isso curioso, porque realmente eles não estão se esforçando muito em fazer algo de alta qualidade Porque não precisa Vai chegar o momento, talvez, que as pessoas estejam mais adequadas a isso E aí eles vão precisar, sim, melhorar também a tecnologia E aí vai chegar num ponto que acho que até nós estaremos expostos a acreditar em alguma coisa ou outra Que está furado ali, né Mas eu fico de cara, e eu questiono muito Eu sempre questionei, né, a qualidade das coisas que tem aí em Instagram, TikTok, coisa assim Que muitas são as vezes que tu vê, tipo, a notícia principal é um quadradinho pequenininho no canto E aí tem um idiota embaixo fazendo caras e bocas, assim, com um textão escrito na frente E é isso que as pessoas acabam assistindo como conteúdo E aí tu pega e bota uma pessoa que é, como por exemplo ali, o Drauz Varela Falando de um negócio que é contra a calvície e que funciona É o Drauz Varela não, a calvície não era o Drauz Varela É, bom, é verdade, calvície não, calvície não Tá, vamos fazer um outro exemplo, sei lá Emagrecimento, sei lá, alguma coisa nessa linha, né Mas, né, mas ele como autoridade, né As pessoas vão ver e vão pensar Pô, é um cara que sabe o que está falando, vou acreditar nele O próprio Leon Bonner comenta que como jornalista ele nem pode fazer propaganda Então, se tu ver uma propaganda dele, ela é falsa, ele não pode, não tem permissão de fazer isso, né Mas as pessoas vão ver a cara dele falando alguma coisa e ele passa confiança, né Então, se tu já está acostumado a pegar um vídeo onde tu vê uma pessoa completamente aleatória Fazendo caras e bocas e tu acredita no que ela está falando Por que tu não vai acreditar em alguém que é uma referência, sabe Então, é aí que eles estão pescando as pessoas, né É, justamente, e eu até pensei em fazer um experimento, assim, com a família E pegar um desses anúncios, assim, e mandar ali pra alguém da família Porque normalmente nos perguntam, né, algumas pessoas nos perguntam Mas até tu avisar que era falsa, a pessoa já distribuiu Já comprou, já comprei aqui o, sei lá o que, remédio milagroso Mas realmente bem preocupante, assim, a gente fez um teste aí Não sei se tem como colocar pra todo mundo assistir Pra mostrar que hoje realmente está muito fácil fazer, né, esse tipo de coisa E que deve evoluir muito no próximo ano Pra chegar ao ponto de, não sei, porque as pessoas que estavam na matéria do Fantástico ali Por mais que o anúncio em si fosse tosco Acho que o vídeo, alguns ali, o do William Bonner Estava muito bom, muito bem feito A qualidade técnica estava boa, o que estava meio porco Só era o cuidado do acabamento, as coisas em volta Exatamente, mas o do William Bonner que apareceu só ele, assim Falando sobre, ele sim era da Calvície Ele estava da Calvície, é verdade Um texto meio tosco, assim, meio tosqueiro o texto Mas era, a tecnologia ali usada foi bem boa Então a gente produziu um videozinho aí de 30 segundos Pra vocês verem o que dá pra fazer Bota aí, então, vamos ver So, you want? Me deem ok quando terminar Acabou? Bom, então é isso Então, rapidamente a gente produziu isso aí em 5 minutos E porque existem, de fato, ferramentas onde hoje a gente já consegue fazer Isso aqui já é uma evolução, né? Porque qualquer pessoa pode fazer isso Qualquer pessoa pode chegar Faz ao vivo, pega a sua webcam Faz ali, lê um textinho, né? E cria o seu avatar digital E escreve um texto O que? Estava sem áudio? Ah, estava sem áudio Sem som Tá, então vamos de novo Ah, tá Tá botando ainda? Tá Uma coisa que eu acho curiosa A gente estava conversando sobre isso também Essas ferramentas são caras Pra tu fazer isso aí Mas elas acabam te dando coisas Como é o caso que o Jadson utilizou aqui Que é, por exemplo Ah, tu tem direito a fazer um minuto de graça Com essa conta que tu criou Ou seja, tu pode criar 3, 4, 5 contas E tu fazer Tudo que tu precisa é um minuto As pessoas assistem a videozinhos de 30 segundos E se dão por satisfeitas Essas propagandas que a gente está falando que são falsas Deve ser de 30 segundos a um minuto Então tu ganhar um minuto de graça Pra uma conta nova criada Pode ser o suficiente Pra tu nem precisar investir teu dinheiro Em cima de fazer um fake desses Agora sim, produção É pra enrolar? Mas falando do Da matéria Só pra avisar A gente vai botar aqui Daqui a pouco esse exemplo que a gente fez Mas a Sim Continua O O O que a gente estava falando é Hoje está muito simples de fazer Porque existem essas plataformas E antes disso A gente já tem bastante tecnologia Pra conseguir criar essas plataformas Então tem muita tecnologia Já de treinamento de vídeo Então a gente consegue fazer treinamento Pra gerar esse tipo de avatar E de áudio E de fato Isso está cada vez melhor Então Por exemplo A voz Claro, tratando do idioma Às vezes ainda tem Alguns detalhes Mas com o idioma Em inglês Está realmente muito difícil De tu identificar O que é real E o que não é real E não só isso Porque daqui a pouco Tu pega, por exemplo E utiliza Uma ferramenta dessas Pra produzir só o vídeo E bota a tua voz de fato Então o esforço que tu teria De preparar todo o estúdio Iluminação Microfone Câmera Posicionar e tudo mais Roupa Tu vai estar sempre Com a mesma roupa Ou parecida Pode mudar Sempre com o cabelo direitinho Sempre um estúdio bem iluminado E daí tu te preocupa com o áudio Grava a tua voz De fato Foca nisso aí Acaba se tornando uma opção também Às vezes pra reduzir custos Talvez até na produção Não, eu imagino que agora Que é um passo Que é De tu ter de fato Um avatar E tu poder customizar Então customizar o fundo Customizar a roupa Customizar Sei lá Qualquer coisa O clima fora Pode estar escuro Claro Isso é tudo muito Fácil de fazer Fácil entre aspas Mas a parte difícil É essa Do treinamento E de gerar o avatar E tudo mais Então acho que Provavelmente a gente deve ter Aí no próximo ano Coisas nesse Só ainda está muito caro Pra utilizar Ainda está muito caro Então agora a tendência Também é baixar o custo E aí a gente cai no problema Que é o que O foco da matéria No Fantástico lá Estava fazendo Que é só o início Isso é só o início Então como que vai ser E aí entra Em coisa que a gente já falou Aqui bastante Que é o lance Da regulação mesmo Então a regulação Ainda está engatinhando Fora do Brasil No Brasil também tem Uma ou outra proposta E a tecnologia Vai avançando Dez vezes mais Do que a regulação E é comum Uma hora isso aí Vai acontecer com Um grupo de políticos Ou alguma coisa assim E aí a regulação Vai começar a andar mais rápido Não sei Já tem acontecido Acho que não é isso Que vai influenciar É mais fácil Agora que está acontecendo Com a Globo Com personalidades da Globo Talvez a Globo Tenha um pouco mais De influência Inclusive a matéria Fala justamente Que eles estão se juntando Para fazer um processo Estão processando Porque não é nem só Pela produção Ir atrás de quem produziu Porque isso é mais difícil Mas tipo Se a meta aceitou dinheiro Dos caras que fizeram isso Para divulgar para as pessoas Para te colocar Num público-alvo específico A meta é responsável por isso Uma coisa é a pessoa Foi lá produzir o vídeo E saiu postando Feito louco Outra é Ela pagou a meta Para mostrar para x pessoas Do tipo tal em tal região Bom a meta está sendo cúmplice Exatamente essa é a questão Da regulação das redes sociais Eles até hoje se isentam E na verdade é ao contrário Eles são Acho que o Drauz Varela Fala nessa matéria Eles são sócios dos criminosos Não deixa de ser Exatamente Se alguém vai preso A meta ou sei lá Onde foi vinculado Também deveria Sim É claro Ainda tem o problema Das coisas públicas Das coisas que não pagou Mas ainda alcança bastante Olha o Whatsapp As pessoas não pagam Mas alcançam muito Mas aí essa é uma outra discussão também Bom vamos passar para a próxima E depois a gente consegue Quer testar agora? Então vamos Vamos tentar passar Depois a gente Eu adoro o Google Adoro todas as Big Techs Acho que elas são incríveis E fazem muito bem para a sociedade Não existe nada de ruim Em redes sociais Todas elas são ferramentas maravilhosas E devemos agradecer Por elas existirem Para finalizar Eu sou liberal e de direita Esse gesto é um sim ou não? Um sim? Ah tá Avisem quando acabar Acabou Então tá Então esse foi o experimento que a gente fez Como eu falei Em 10 minutos a gente fez um experimento Utilizando aí uma Uma plataforma Que eu esqueci o nome ali Qual é? É Não sei o que Aijan Aijan Não Aijan Aijan Então quem quiser fazer o seu vídeo fake Aijan Quem quiser fazer o seu golpe É Quem quiser entrar no crime Melhor não Melhor não Não mas quem quiser testar Pode fazer Usar E site tem vários outros Tem várias ferramentas Para quem é dev Tem um monte de ferramenta Que pode fazer o treinamento Na tua máquina local Ou fazer um treinamento na AWS Criando o pool de servidores E faz lá Então tem N ferramentas E O que fica é isso O próximo ano vai ser Tenso Em relação a isso É Tá muito rápido Tudo muito rápido